Olá pessoal, vamos para mais uma dica rápida de saúde. Hoje vamos falar dos benefícios do abacaxi e do gengibre. Antes de começar não esqueça de ativar o sino para ficar recebendo nossas novidades. Saiba agora quais são os benefícios do abacaxi e do gengibre. Tanto a fruta quanto a raiz são alimentos que garantem diversos benefícios para a saúde, já que possuem alguns nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além de auxiliar na perda do peso e de aumentar a imunidade do corpo, o abacaxi e o gengibre combatem doenças respiratórias e protegem a garganta. Rico em cálcio, magnésio, potássio e vitaminas A, B1, C e D, o abacaxi é uma poderosa arma contra a prisão de ventre, já que aumenta o bolo fecal e estimula a melhora do trânsito intestinal. De acordo com a nutricionista Daniela Jobs, a fruta ainda estimula um melhor aproveitamento dos outros nutrientes, é expectorante e age como um anti-inflamatório natural. O gengibre, por sua vez, possui propriedades medicinais, que combatem enjôos e náuseas, são anti-inflamatórias e ajudam na manutenção da saúde intestinal. Além disso, melhoram o funcionamento do sistema cardiovascular, pois reduzem os níveis de colesterol ruim, LDL, no sangue. O alimento também, é um excelente estimulante do sistema imunológico, auxiliando no combate a gripes e resfriados e contra o aparecimento de células cancerígenas. A raiz ainda é aliada das dietas de emagrecimento, por ser um alimento termogênico, como explica a terapeuta homeopata Eliette Fagundes. A principal substância presente no gengibre é a zingiberina, que leva à temperatura corporal e provoca hiperatividade celular, estimulando a maior queima energética. Bom pessoal, eu e o Ricardo vamos ficando por aqui. Ah, não esqueça de deixar o seu gostei. Muito obrigada a todos, saúde, e até a próxima.